E no de Baimba não pode faltar uma moda dessa, né, Bruninho? Com certeza. Vem com nós. Um, dois, três. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim. Foi o que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Quanto mais você me abraçar, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você, eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. É por você que canto. Bruninho, puxa aqui ela, vai. Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer. Tua alegria é me fazer sofrer. Por teu amor, por teu amor, por te querer. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho. Deixar de lado esse teu jeito mesquinho. Caso contrário, eu terei que te esquecer. Eu terei que te esquecer. As vezes querendo a gente deixa de querer. As vezes amando a gente deixa de amar. As vezes quando encontra um amor rebelde assim. De tanto amor, a gente acaba por odiar. Puxa, Bruninho! Nosso produtor Bruno Matos, o melhor gaiteiro do Brasil Xabai Traz seu gosto marcado em culpas que sou eu Ai amor criança, posso te entender Que hoje eu sou um homem só pra lhe ensinar Eu ensinei que até as flores ferem com jeitinho Pois tem sempre alguém que vive em meu caminho Pegando carinho só pra machucar Vem, eu estou só nessa praia deserta Tudo me despega, já é madrugada E a água que cobre o meu corpo é você Ah, essa saudade marca o meu gosto O vento me bate, assanha os meus cabelos Logo eu me vejo dono de você E me mata, me fere, me acaba minha casa São seus olhos misturando-se aos verdes das matas São as pedras que choram sozinhas E me mata, me fere, me acaba minha casa E me mata, me fere, me acaba minha casa São seus olhos misturando-se aos verdes das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Esperando você chegar Esperando você chegar Muito obrigado, gente Obrigado por ter participado desse sonho junto com a gente Mais uma nova etapa se inicia aqui Fica todo mundo ligado aí Obrigado a essa banda maravilhosa O nosso produtor, Bruninho Matos Esse é o nome do rapaz Valeu, Tabagi Beijo pra você, meu irmão Toda a nossa equipe A gente se encontra No próximo de Baimba, volume 2, tá bom? Daqui uns dias Que me mata, me fere, me acaba minha casa São seus olhos misturando-se aos verdes das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar E me mata, me mata, me fere, me acaba minha casa São seus olhos misturando-se aos verdes das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Esperando você chegar Esperando você chegar Esperando você chegar É nóis! É nóis!